Vou lhe falar de um alquim pode levar Teus sonhos valem Vou lhe mostrar O mundo melhor que mudará Seu caminho Vou lhe falar de um saberes Que mudará a tua vida Na cruz morreu O seu sangue Só pra curar a tua seri Esse homem está aqui Só pra te amar E pra te seri Glória a Deus 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 Teu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz morrer Vou usar o sangue Só pra curar A tua seria Pai, esse homem Está aqui Só pra te amar E pra te ser Aleluia! Pra que Chorar Sofrer Se há um desvio Pode por vencer Pra que Chorar Chorar Sofrer Se há um desvio Se tudo, tudo Pode por vencer Pra que Solis, solidão Deixe-se Se desvio Se desvio Se desvio Se desvio Se desvio To Se desvio Se desvio Se desvio Se desvio No teu coração